A CIDADE NO BRASIL Joelho e pé, joelho e pé, cabeça, joelho e o pé, e o pé, o joelho e o pé, agora vamos cantar, vamos cantar. E aqui a gente disputa com a linha. O que eu tô fazendo pra você hoje? Ah não, mãe. O que eu tô fazendo pra você hoje? O que eu tô fazendo pra você hoje? O que a mamãe tá fazendo? Cokes. Quê? Cokes. Quem mais? É difícil disputar com o desenho, né? Quem mais tenta disputar atenção com o desenho e perde, sempre, mesmo fazendo cookies. Poxa, até com cookies, Salvador, ó. Eu vou comer todos os cookies, tá bom? Por quê? Por que você não deu atenção pra mãe? Quem ouviu? Desviando do celular. Ih, olha elas ali, as lagartas que viram borboletas. É, nós colocaram na caixa... Só pra dar oi mesmo, dizer que eu tô fazendo cookies. Ah, por isso, então. E que esse menininho é o amor da minha vida, mas que não tá dando moral pra mim porque eu tava vendo desenho. E esse menino não tá dando moral pra mim. Sim. Acho que agora eu garanti a atenção. Teodoro, o que que você chegou aqui falando pra mim com muita... É, muito carinho. O que que você falou pra mim? Já, já. Já pode me dar e me dar no próximo. Já pode me dar no próximo. Tá, tá, tá. É assim que você fala, seu menino? Hã? Chegou aqui e falou, mãe, já pode me dar no próximo. É, olha, a primeira leva, já foi. Já foi. Agora, meu marido já comeu... Eu comi dois, já comeu a terceira. Sabe da onde que ele aprendeu, já pode me dar no próximo? Com o pai. Já deu uma risadinha. Já estou fazendo mais. E, pra ver, tem mais aqui. O que foi, seu menino? Uhul. Ladrão de cookie. Ô, ladrão de cookie. O que foi, seu menino? Eu, 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 seu menino?